Rio de Janeiro, cidade que cresce a cada ano atraindo cada vez mais negócios e desenvolvimento. Diariamente, milhares de pessoas utilizam o transporte público para se locomover por este importante centro econômico, cultural e turístico. Atento a esta demanda, o governo do estado vem investindo no metrô como uma das formas mais modernas e eficientes de mobilidade urbana. A linha 4 do metrô, executada pela concessionária Rio Barra, vai transportar, a partir de 2016, mais de 300 mil pessoas por dia, retirando das ruas cerca de 2 mil veículos por hora pico. Serão seis estações, Nossa Senhora da Paz, Jardim de Alá, Antero de Quental, Gávea, São Conrado e Jardim Oceânico, e aproximadamente 16 quilômetros de extensão. O projeto é o maior legado em transporte que o governo do estado deixará para a população com os Jogos Olímpicos. Para a execução das obras, foram contratados o consórcio construtor Rio Barra e o consórcio Linha 4 Sul. O consórcio construtor Rio Barra é responsável pelas obras entre os bairros da Barra da Tijuca e da Gávea. O consórcio Linha 4 Sul executa o empreendimento entre Ipanema e Gávea. Dos 16 quilômetros de túneis, mais de 14 quilômetros já estão completamente abertos e falta apenas 700 metros na ligação metroviária que estará em funcionamento antes dos Jogos Olímpicos. Os trilhos também estão sendo instalados e somam mais de 20 quilômetros de extensão nos dois sentidos da linha. O Tatuzão deixou a estação Antero de Quental no Leblon em janeiro. A máquina segue escavando o sentido Alto Leblon, onde encontrará os túneis já abertos vindo da Barra da Tijuca. As estações Nossa Senhora da Paz Jardim de Alá Antero de Quental São Conrado As obras civis da ponte estalhada na Barra da Tijuca foram concluídas. Os pilares, estruturas de concreto que vão sustentar os cabos de aço, alcançaram sua altura final, 72 metros, e todos os 26 cabos de aço foram colocados. Agora os colaboradores trabalham na instalação dos trilhos e execução das vias por onde os trens vão passar. A ponte de concreto passará sobre a Lagoa da Tijuca e é o único trecho onde os trens da linha 4 poderão ser vistos fora do subterrâneo. Todos os 15 novos trens da linha 4 já circulam com passageiros pelas linhas 1 e 2 até que a linha 4 seja inaugurada. O governo do estado e a concessionária Rio Barra, por meio dos consórcios construtores, constroem hoje a maior obra de infraestrutura urbana em execução na América Latina. E o maior legado das Olimpíadas para quem vive ou frequenta o Rio. A linha 4 do metrô vai tornar o transporte na cidade menos poluente, mais integrado e seguro, proporcionando muito mais conforto para a Carioca. E o maior legado das Olimpíadas para quem vive ou frequenta o Rio.